Olá, boa noite. A gente abre esta edição com uma notícia que vai interessar principalmente as pessoas que têm direito aos saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Se você nasceu em setembro, outubro ou novembro, atenção. A Caixa Econômica Federal antecipou o calendário para o início da retirada do dinheiro. A data para o início dos saques, prevista em 16 de junho, foi remarcada para o próximo sábado, dia 10 de junho. Duas mil e quinze agências vão abrir das nove horas da manhã às três da tarde, no sábado mesmo, para atender os beneficiários. Já nos dias 12, 13 e 14 de junho, as agências vão abrir duas horas mais cedo do que o habitual. A antecipação, segundo a Caixa, se deve à proximidade da data prevista inicialmente ao feriado de Corpus Christi. Com a nova fase de pagamentos, a expectativa é já superar os 30 bilhões liberados das contas inativas. O saque para beneficiários nascidos em dezembro está prevista para 14 de julho. Até lá, trabalhadores nascidos nos outros meses também poderão solicitar o pagamento. Um homem suspeito de se passar por vários profissionais, como advogado, jornalista e até policial civil, foi preso na capital. Segundo a polícia, ele é considerado um dos maiores estelionatários da cidade, aplicando golpes por meio de uma associação criada para oferecer vários serviços. O suspeito não conseguiu explicar nada sobre os crimes e chorando muito, apenas mandou um recado para o filho. Papai, te amo muito, meu filho. Segundo a polícia, Elvis da Silva Pereira se apresentava como policial civil, advogado e jornalista. Além da falsidade ideológica, ele é suspeito de lesar várias pessoas, vendendo convênios de uma associação que garantiria ao sócio o acesso a serviços de medicina, odontologia e advocacia, mediante o pagamento de mensalidades. As investigações ainda apontaram que o homem de 27 anos teria envolvimento em um crime de estupro. Documentos, computadores e um veículo foram apreendidos na sede da empresa, que tinha Elvis como diretor. De acordo com os delegados, o imóvel onde a associação funcionava também foi fechado. E a expectativa é de que novas denúncias de golpes sejam registradas. É extremamente importante as vítimas desse autor procurar as delegacias mais próximas da sua cidade, da sua casa e também registrar a ocorrência caso ainda não tenham registrado, considerando que ele é um dos maiores estelionatários daqui de Belo Horizonte. As acusações contra Elvis são várias e outras pessoas ainda são investigadas por suspeita de participação no esquema. Falsidade ideológica, falsidade de documento público, falsidade de documento particular, estelionato, estupro. Eu não acredito que ele vai ficar impune. Tanto que a prisão preventiva dele foi deferida. A prisão preventiva requer uma série de análises jurídicas que demonstram o perigo dessa pessoa para a ordem pública. A investigação foi muito bem feita e conseguiu demonstrar que ele não pode continuar em sociedade porque a vida dele é uma vida de golpes. A polícia também prendeu os dois maiores traficantes de drogas da região noroeste de Belo Horizonte. Um deles nunca havia sido detido. Foram apreendidos com a dupla cerca de 650 quilos de maconha. Os traficantes foram detidos quando chegavam na casa de um deles no bairro Nova Esperança. A dupla estava nesta saveiro e na carroceria havia 150 quilos de maconha. Nesta outra casa, também no bairro Nova Esperança, a polícia apreendeu meia tonelada de droga. Além disso, este palio foi apreendido e foram recolhidos 5 quilos de cocaína, um revólver calibre .38 e esta pistola de fabricação turca. Wagner Silva, de 35 anos, já foi preso por tráfico por seis anos. Ele não quis colaborar com a polícia. Já a Luan Estefano, de 26, que nunca havia sido detido, contou todo o esquema. Ele aparece nestas fotos ostentando o dinheiro do tráfico. De acordo com as investigações, os traficantes faziam diversas viagens até São Paulo. E nelas, traziam pequenas quantidades de maconha e cocaína. Isso tudo na tentativa de despistar os policiais. Apesar do Luan não ter passagem, né? É um forte traficante e ele que vinha comandando o tráfico na região noroeste. Ele fala que já teria ido a São Paulo cinco vezes e, segundo ele, praticamente semanalmente, ele trazia 150 quilos de droga. Só que as investigações apontam que ele vinha fazendo isso aí há pelo menos um ano. Esporotricose. Esse nome um pouco difícil de se falar, tem se tornado parte da rotina dos agentes de saúde de Belo Horizonte. A doença, que é um tipo de micose transmitida por gatos, está sendo monitorada na cidade. Os gatos aparecem timidamente pelos cantos. Alguns ficam escondidos no meio das plantas. Só que diante dessa aparência inofensiva dos felinos, há um risco de doença. A esporotricose, que pode ser transmitida a humanos e até matar os animais. A transmissão se dá por meio de arranhões, mordidas ou contato direto com a pele lesionada do gato. O fungo causador da esporotricose geralmente vive no solo, em vegetais e madeira. E pode ser transmitido também por materiais contaminados, como farpas e espinhos. No Rio de Janeiro, somente no ano passado, foram 13.536 casos, o que é considerado uma epidemia. Aqui na capital, as autoridades dizem que não é possível dimensionar os números, já que não há obrigatoriedade de registro da doença. A Secretaria de Saúde informou apenas que, por percepção dos profissionais que trabalham nas unidades de saúde, os números estão estáveis e que todas as medidas estão sendo adotadas para evitar a proliferação da doença. Esta infectologista explica quais são os primeiros sinais da esporotricose transmitida pelos felinos. Ela é caracterizada normalmente por uma lesão de pele. Inicialmente começa como se fosse uma picada de inseto, um nódulozinho avermelhado. A tendência é que esse nódulo cresça, às vezes forma uma alteração, uma ferida, sai pulso. E geralmente forma um cordão em volta dele, em direção aos gânglios linfáticos. Uma parcela da população melhora sozinha, a outra parcela precisa de uma medicação antifúngica que deve ser procurado. Atendimento médico para avaliar a dosagem e a escolha da medicação. A dica, se você tem um animal, principalmente os gatos, que são os principais portadores da doença, é observar a pele, levar frequentemente ao veterinário para avaliar se tem lesões. Porque o contato direto com essas lesões do gato, ou com a arranhadura, ou mordedura, que muitas vezes acontecem acidentes diários na manipulação dos gatos, principalmente veterinários, por exemplo, a gente, fazendo o tratamento dos gatos, a gente evita essa transmissão. Em contagem, uma equipe da prefeitura intensificou a limpeza na praça e na escola, onde pombos transmissores de várias doenças deixavam moradores preocupados. Pais de alunos também se mobilizaram para pedir medidas preventivas. A gente chegou a mostrar o problema que, enfim, começou a ser resolvido. O serviço de varrição na praça Silviano Brandão foi intensificado. Agora é possível ver funcionários da prefeitura limpando o local. Bem diferente do dia em que denunciamos aqui, o esforço dessas duas mulheres para tentar limpar o local dos farelos usados para alimentar os pombos. Todos os dias, praticamente, que eu venho buscar as minhas filhas, eu vejo que está muito com medo, que é o horário que ele já passou. Peço à escola emprestada uma pá e uma vassoura, eu sempre trago uma sacolinha de casa. Então a gente quer que dê um fim nos pombos, tirem eles daqui. E o que incomoda mais vocês, assim, nos pombos? Os piolhos e as fezes deles que estão pela escola inteira. A limpeza já é feita regularmente, só que não tem como a prefeitura ficar o dia inteiro fazendo a limpeza da praça. O que nós vamos fazer é uma campanha de conscientização para que isso não ocorra. A centenária escola Doutor Sabino Barroso é um dos focos da presença dos pombos. O imóvel de 103 anos está passando por adaptações. Telas de proteção devem isolar o telhado. Fechamento dos telhados com tela para os animais não recorrerem ali como abrigo. E as orientações também para desinsetização, para retirada dos piolhos desses pombos que ficam nos locais onde eles estão abrigados. 600 crianças de 5 a 12 anos, além de funcionários, ficaram menos expostos aos riscos de doenças transmitidas pelas fezes do animal. Nos próximos dias, uma campanha de conscientização será colocada em prática. O setor de comunicação da prefeitura nos avisou que vai fazer uma panfletagem e uma conscientização dos alunos para que eles sejam multiplicadores no sentido de cuidar dos pombos, sim, porque eles são protegidos, mas que ele procure outro habitat, que infelizmente nas imediações da escola e na escola têm nos causado transtornos. Hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. Tempo instável e com possibilidade de pancadas de chuva no sul. A temperatura segue estável. A máxima no norte do estado pode atingir os 34 graus, derrubando a umidade do ar para 30%. Nevoeiros ao amanhecer em algumas áreas. Em Belo Horizonte, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Os termômetros vão de 18 a 31 em Almenara, de 15 a 28 graus em Machado. Variam entre 16 e 30 em Paracatu. E em Uberlândia, mínima de 17 e máxima de 29 graus. A queda de um ônibus em um córrego em contagem deixou em pânico os ocupantes do veículo e moradores vizinhos ao local do acidente. Testemunhas ajudaram no resgate dos feridos que foram levados para hospitais da região. As imagens foram feitas pouco depois da queda do ônibus. Em cima do veículo, populares tentam descobrir o estado das vítimas. Outros estão no leito do córrego, na água suja. Todos preocupados em salvar os passageiros. O morador carrega uma escada para retirar as vítimas do ônibus tombado. Quatro viaturas dos bombeiros chegam em seguida. O motorista e a mulher dele foram os feridos mais graves. O ônibus saiu de Divinópolis e seguia para Ribeirão das Neves. Nesse trecho da Avenida Severino Balesteros, o motorista perdeu o controle da direção antes do quebra-molas. O veículo saiu da pista e derrubou a mureta de proteção ao lado do córrego Sarandi. Em seguida, capotou lá embaixo. Nove pessoas estavam no ônibus de turismo. Cinco adultos e os outros, adolescentes e crianças. Eles foram socorridos por populares, antes dos bombeiros chegarem. Leandro machucou a perna. Ele conta que a família estava trabalhando há 15 dias num rodeio e que o ônibus estava pesado. Tinha barraca, caixa de doce, maçã, geladeira. Está pesado? É, é pesado, estava carregado. O irmão dele, Célio Marco de Souza, de 49 anos, era quem dirigia. Ele viu que ia cair? Viu. Mas não deu tempo de puxar, porque hoje puxou tudo para cá, olha. Não deu tempo. A roda travou e corregou para o lado de cá, olha. Minha cunhada quebrou a perna. Ele, não sei se eles não deixaram para o que sofreu um corte na peça só. Os feridos foram levados para Upa Ressaca e para o Hospital Municipal de Contagem. E não correm risco de vida. O ônibus já foi retirado do córrego. Segundo a Transcom, responsável pelo trânsito em contagem, o veículo foi alugado e não apresentou nenhum problema técnico. O jornal da Alterosa conversou com a mulher que imobilizou um bandido durante um assalto a um restaurante em Belo Horizonte. A vítima, lutadora de artes marciais, contou que reagiu porque viu que a arma usada pelo homem era de brinquedo. A gerente preferiu não se identificar. E mostra as marcas nos braços, mãos, além de seis pontos na cabeça após levar uma coronhada. Lutadora profissional de artes marciais, ela admite que se arriscou, mas que não pensou duas vezes ao partir para cima e imobilizar um dos assaltantes ao se deparar com a dupla fazendo ameaças com uma réplica de arma de fogo. Eu segurei um deles enquanto o outro desferia golpes. Ele foi me agredindo, foi dando várias coronhadas, dando chutes, socos, e eu segurando um dos indivíduos para ele não fazer mais nada. Foi quando um funcionário nosso veio, ajudou a segurar. Foi quando ele desferiu um agarrafado nele também, ele veio tomar ponto na orelha. O roubo foi a um restaurante japonês no bairro Kaisara. De acordo com testemunhas, um dos assaltantes, armado com a réplica, entrou, rendeu clientes e funcionários e deu cobertura para o segundo ir até o caixa e pegar o dinheiro. Após a gerente imobilizar um dos suspeitos, o outro, que não conseguiu resgatar o comparsa, fugiu, mas foi perseguido pela polícia e bateu o carro a poucos quarteirões do local. Os dois foram presos. Segundo a PM, o motorista preso é Rodrigo Rafael de Oliveira, de 20 anos. O comparsa que foi contido pela gerente é Alexander Júnior Ribeiro, de 21 anos, que ficou bastante machucado ao tentar se soltar da lutadora, mesmo sendo bem maior do que ela. Foi na hora de impulso mesmo, porque acho que em outra situação eu não estaria aqui nesse momento. Não aconselho ninguém a estar fazendo isso. Foi um momento de desespero, adrenalina mesmo, que sobe no corpo e a gente toma coragem que a lei não toma pela gente. O Sindicato dos Médicos e Conselho Regional de Medicina visitaram o pronto atendimento infantil em Juiz de Fora, onde uma médica teria sido ameaçada pela mãe de um bebê. A jovem de 20 anos levou o filho de um mês para uma consulta na segunda-feira. Segundo o Sindicato dos Médicos, a criança precisaria passar por um raio-x, mas o técnico trabalha de sobreaviso e demoraria a chegar à unidade. A mãe, inconformada com a proposta que ela fez de uma nebulização dentro da unidade, ela exigia uma receita para tratamento domiciliar que não era compatível com as necessidades da criança. Como a médica se recusou a dar esta receita, que poderia aumentar o risco da criança em domicílio, ela partiu para a agressão. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram chamadas para controlar a situação. Essa foi a segunda vez em menos de dois meses que uma médica foi ameaçada durante consulta aqui no pronto atendimento infantil. O Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos acreditam que a situação seja reflexo da falta de infraestrutura da unidade. Além da precariedade das instalações físicas, da adaptação das instalações, a falta de suporte técnico e, para piorar de tudo, uma demanda crescente, nós queremos a presença ostensiva da Guarda Municipal 24 horas no PAI. A Ouvidoria Regional de Saúde registrou 18 ocorrências de agressão e ameaça de usuários contra profissionais de saúde nos meses de janeiro a abril deste ano. Vamos pedir uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina no sentido de ver se essa unidade pode continuar funcionando ou se merece uma indicação de uma interdição ética. A área da quadra de esportes de uma escola municipal em São José da Lapa, na Grande BH, está completamente abandonada. O local virou alvo de vândalos. A estrutura que restou foi depredada. O livre acesso ao terreno aumenta ainda mais os riscos. Preocupados com a falta de um portão no terreno que fica ao lado da escola municipal Filhinha da Gama, pais de alunos denunciam o problema desde 2015. A entrada é livre para quem quiser. A escola fica às margens da rodovia MG 424 e esse lote faz parte da quadra de esportes que é usada pelos alunos. Local totalmente depredado, como a gente pode ver aqui. As estruturas foram completamente danificadas por vândalos. Esse é o banheiro masculino. E a gente pode ver que o lixo e o entulho ocupam todo o espaço e que o vandalismo tomou conta das paredes e também da estrutura que está sendo destruída. Janelas sem vidros, os banheiros já não têm mais vasos. Apesar de toda essa destruição e do vandalismo, de acordo com denúncias de pais de alunos, os estudantes continuam fazendo atividades físicas aqui na quadra. E dá para a gente ver que a tela de proteção também foi cortada. Eu entendo que o poder público, responsável que seja a prefeitura, tenha conhecimento, porque não é de hoje. Não aconteceu hoje. Os alunos usam aqui direto. Eles vêm com os professores acompanhando, mas é um risco de perigo, porque ali a 424 está dando acesso direto aqui, mesmo durante o dia. A noite toda vem pessoas de carro e fica a noite toda aqui fazendo bagunça. A escola é de ensino fundamental. Vai até o nono ano. O representante do colegiado fez contato com a direção da escola, que não quis gravar entrevista. Em nota, a Prefeitura de São José da Lapa informou que já providencia o projeto para a reforma e adequação dos banheiros, o fechamento do lote e a manutenção de todo o espaço. O novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros assumiu o cargo nessa tarde em Belo Horizonte. A cerimônia contou com a presença do governador Fernando Pimentel. O comandante-geral, o coronel Cláudio Roberto de Souza, tem 45 anos. Ele atua como diretor de recursos humanos, mas já exerceu vários cargos como comandante do 1º Comando Operacional de Bombeiros, do Batalhão de Operações Aéreas e do 2º Batalhão de Bombeiros Militar. O coronel Cláudio Roberto fica agora responsável pela estrutura de 10 batalhões com sedes em BH, Contagem, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Governador Valadares, Montes Claros, Varginha e Divinópolis. Cada batalhão possui companhias e pelotões instalados em 63 municípios. Daqui a pouco, a visita especial dos personagens mais famosos dos quadrinhos no Brasil alegra crianças que fazem tratamento contra o câncer no Hospital da Baleia, na capital. A gente mostra como foi já já. Fique com a gente. Dois personagens famosos e tão queridos dos quadrinhos visitaram hoje crianças que fazem tratamento contra o câncer no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte. Foi um dia especial, uma oportunidade de levar alegria e descontração para os pequenos que passam por um momento tão difícil como é a luta contra a doença. Das páginas das revistas em quadrinhos para a vida real. Mônica e Cebolinha fizeram a alegria das crianças internadas no Hospital da Baleia. Ai, Cebolinha vai ficar bom logo e logo. Agora escuta o coração, Cebolinha. A visita para lá de especial é parte do lançamento do projeto Dodói, criado pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. O objetivo do projeto Dodói é amenizar o sofrimento da criança de forma lúdica durante o processo de tratamento oncológico. A gente sabe que brincar é o diferencial na vida de qualquer criança. Então, quando ela está fazendo um tratamento, ela é afastada de todas as atividades sociais. E aí a gente traz esse brincar para o hospital para poder amenizar esse período tão difícil que ela passa aqui. Durante a visita, foram distribuídos kits com bonecos dos personagens e material lúdico para o entretenimento das crianças. Olha! Olha o seu! Tá vendo? Você vai cuidar dele? Você tem quantos anos, Otávio? Sete. Sete. E você tá brincando de quê aí? De médico? Ser um médico. Hã? Ser um médico. Você pode ouvir meu coração aqui com esse aparelho? Você me fala se meu coração tá bom? Eu vou ensinar. Vê se meu coração tá bom. Tá bom? Tá bem? Ele tá muito feliz. Esse trabalho é um incentivo muito grande para nós, mãe, para as crianças. E eu queria agradecer toda a equipe da Baleia. Tem um carinho muito grande por todas as crianças. Porque meu filho faz tratamento daqui a três anos. Eu acho que isso é muito gratificante para nós, os pais que estão aqui. Isso! Olha, hein, chorou! Vai ficar cada dia mais forte, não é? O Jornal da Alterosa fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho